Olá, eu sou Júlia Fontes, artista orientadora de teatro da região Sul 2. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, turma! Bem-vindas e bem-vindos! Está todo mundo em casa? Eu espero que sim! Eu sou Júlia e vamos começar agora a nossa sétima orientação artística de teatro. Vem comigo! Para quem está chegando por aqui agora, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela o link que vai te encaminhar para a minha playlist aqui no YouTube. Lá você vai encontrar as minhas orientações anteriores e mais informações sobre o nosso processo criativo. O corpo do ator Disse que um ator deve dar conta da capacidade expressiva de seu corpo. No entanto, todo ser humano é expressivo. Tenha ou não consciência disso? O ator deve ser aquele que entra diretamente em contato com o fenômeno da expressão, percebendo como, quando e por que ela ocorre em si mesmo. Deve aprender a ver-se, a trabalhar seu corpo e partes deste como um artista, ao misturar as cores, observando o efeito, preparando um quadro. E na orientação de hoje, a gente vai dar continuidade ao trabalho que iniciou na orientação passada, que eu chamei de Fragmentos do Cotidiano. E hoje a gente vai estender um pouco esses fragmentos para um trabalho de expressão corporal. E por isso mesmo eu chamo o encontro de hoje de Diário Corporal. Vamos lá? Assim como fizemos no encontro passado, no encontro de hoje, em nosso Diário Corporal, eu vou convidar vocês a novamente colher alguns fragmentos do cotidiano de vocês, algumas pistas e registros do que acontece na rotina, no dia a dia. Então, para isso eu vou pedir para vocês colherem, ao longo de uma semana, se for possível, alguns recados, alguns registros do que aconteceu. São pequenas notas que vocês podem fazer, como se fosse um diário mesmo, escrito, anotando palavras, frases, ou algum texto rápido, só para que vocês possam registrar o vivenciado, para que não seja esquecido. Seu corpo adquire um status, outro, que é o de material a ser experimentado e, sobretudo, dominado, de objeto a ser possuído e transformado, segundo as exigências artísticas de sua profissão. Esse duplo enfoque, corpo-realidade do eu, corpo-ficção do ator, fundem-se numa mesma concretude, dois modos de ser que são e não são a mesma coisa. Por isso é que, jamais, o corpo em si deverá ser nosso objeto de estudo e nem o objetivo de um labor específico com atores. O que se trabalha é uma totalidade que pensa, sente, age, que é pensada, sentida, agida no fenômeno da interpretação. Após colher esses fragmentos ao longo de uma semana ou alguns dias, como forma de diário, eu sugiro que vocês busquem traduzir corporalmente esses fragmentos, essas palavras, essas frases, esses pequenos textos, como eles poderiam ser traduzidos de maneira a não usar palavras, apenas o corpo de vocês. Vamos experimentar? Ah, mais uma dica para vocês. Vocês podem escolher transformar o relato do diário de vocês em um relato corporal através de movimentos realistas, ou seja, movimentos objetivos tal qual aconteceu na realidade, ou através de movimentos subjetivos ou metafóricos, ou seja, tal qual vocês sentiram o acontecimento da realidade. Então, vocês podem relatar o movimento traduzindo exatamente o que aconteceu no fragmento, ou pegando o que aconteceu, que vocês escolheram registrar, e transformar no relato de como vocês sentiram diante do acontecido. Tá bom? Deixo a dica aí para vocês. Não trabalhamos com músculos, articulações e nervos sem esse vínculo de uma outra natureza, sem um compromisso com o self. Engajado na busca da linguagem, na descoberta do movimento como possibilidade de arte e criação. Não visamos, pois, ao movimento, a revelia daquele que se move. Valores e impulsos implícitos em qualquer ação, seja ela real ou ficcional, são um princípio claro nesse tipo de treinamento. O trabalho do ator é, nesse sentido, contextualizado desde o seu início, pois visa, em última instância, a transformação. Um ator é seu próprio corpo, e seu corpo não pode jamais ser tratado como uma entidade apartada de si, suprimida e castrada em suas sensações, emoções e pensamentos. Ele não será nunca um invólucro, mas a concretude que torna visível e palpável a invisibilidade interior. E com esse exercício, eu trago uma reflexão sobre essa ampliação da consciência corporal. Essa consciência que, às vezes, é tão podada na experiência do corpo com o mundo, nas leis e regras que nos regem, no tolimento, nas castrações que todos nós vivemos, e que a gente possa trabalhar esse corpo de maneira afetuosa, sensível, consciente e presente. Esse corpo não só matéria, não é só o corpo músculo, ossos, também ele, mas um outro olhar para o corpo, que é um corpo inteiro, um corpo que une matéria, emoção e pensamento. Alguns teóricos chamam esse corpo inteiro de uma noção de corporeidade. E esses movimentos do cotidiano podem ser transformados em um diário corporal relatado por imagens em vídeo ou foto. O legal de você transformar uma experiência corporal em imagem é que você pode rever depois. O ato de registrar nos permite revisitar no futuro. Isso nos ajuda a ir agregando conteúdos novos para a nossa memória. E isso vai para a nossa memória corporal também. Ajuda a gente a ativar de volta aquele estado através das imagens. O papel do corpo no corpo do ator. Sônia Machado de Azevedo. E agora eu me despeço de vocês, deixando essa missão para os próximos dias que vocês colham esses relatos corporais e transformem em imagens. Espero que vocês se divirtam bastante, que possam estar mais presentes, observando o dia a dia de vocês de maneira mais atenta. Garanto que será uma experiência bastante movimentada. Espero vê-las e vê-los em breve. E até mais. Chegamos ao final de nossa orientação. Fiquem ligados que toda semana será publicado um novo material pelas plataformas do programa vocacional. E eu adoraria ouvir o seu relato. Ele é muito importante. Fala o que achou aqui nos comentários. E se gostou, não esquece de curtir o vídeo, hein? Se inscreva nesse canal e divulguem para a família e os amigos. Ah, e se forem divulgar nas redes sociais de vocês, não esqueçam das hashtags que estamos usando, tá bom? Se quiserem me enviar as produções de vocês, mandem um e-mail para o endereço que segue. Eu ficarei feliz em ter notícias suas. E por hoje ficamos por aqui. Valeu e até a próxima orientação.